E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bora jogar do Logbait com o espelho, do Logbait Mirror. Demorou? Bora lá. Vamos ver o que acontece aqui. Sai de barril, com certeza. Olha a skin de torre nova, galera. Olha o jeito que ela é. Não parece ser Ice Bowl, será? Pode ser cemitério também. É isso mesmo, galera. Deve ser cemitério. Um riozinho de Bárbaro. Compensa usar o espelho em X1 agora. Acho que não vale a pena não, tá, galera? Na minha opinião. Ah, tá presidinho. Ah, tá presidinho. Quase ele acionou a torre do rei, não sei se vocês perceberam Opa Opa Um dano legal Eu joguei o espelho Porque virou ele e tira agora para x2 Enganamos ele muito bem Aqui ele usou a torre de bombas Aqui ele usou a torre de bombas Para a torre C Repetition C Tem Ima O pio na da 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 Bitcoin moonshub Bom jogo, é isso aí. Aquele barril... Nós vencemos a partida porque colocamos aquele barril espelho pela segunda vez no cantinho. Ele tentou puxar com o tornado, não pegou nada. E aqueles goblins, lembrando, aqueles goblins eram level 14. Então arregaçou com a torre dele. Arregaçou. Galera, dá pra passar o espelho pra nível 3 estelar. Embora não use o espelho, acho que eu não vou passar não. É que daí toda a carta que você espelhar sai com o nível star, né? É. Começar com o barrilzão. O cantinho mágico. Deve ser aquele deck que eu trouxe pra vocês algumas vezes, né? Como o meu deck já ciclou, acho que ele tá sem a... Ah, tava mesmo, tá sem o tronco. Ixi, galera, agora eu me compliquei todo, hein? Acabou de virar a partida. Essa bruxa mãe pode ser um problemão pra log bait, né? Eu vou tentar enganar ele. Nada feito. Um, um goblinzinho. Pegou a torre ainda. O que foi? O que foi? O que foi? Aplausos 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 Ah, consegui galera, essa não deu, comecei, o meu início foi ruim, teve um momento que os porcos grudaram lá na toa, mas acho que dava pra gente ter ganho essa partida, não, marquei, comi bronha, log weight mirror pra vocês, é uma pena ter pego o cavaleiro também, caramba, como levou rápido a Tesla, ele deu um zap e tal, mas nossa, levou rápido, vai pôr o Dark, por que essa mini P.E.K.A. não foi pra Tesla e o Dark foi, não? Se ele jogar o Goblin Gigante agora eu tô bem encrencado hein galera, tô sem a Tesla né, e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Ative o sininho aí. Toda vez que o Emec publicar. Vocês vão ficar sabendo. Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem. Se cuidem. E estejam todos com Deus. Tchau.